Fala meu povo! E aí seus caminhocôs? Estou de boa? Estou tranquilo? Estou na paz de Deus? Agora é o seguinte, ó Eu recebo muitas mensagens desse tipo, ó QZL Oh, QZL! Que foi menino? Ou gritaria dos infernos? Esse menino tá precisando dar uns tapas nele Oh, QZL! Fala lá o que você quer Me ajuda, QZL! Eu sou muito mirada do Free Fire Eu quero um tipo de motivação, QZL Pra mim continuar jogando Free Fire porque eu tô pensando em instalar Porque eu morro muito Galera, nesse vídeo aqui eu vou tá motivando vocês de alguma maneira, beleza? Vou tentar dar uma motivação pra vocês, pra vocês realmente ver como é que funciona Tá? A parada, porque é foda, galera Tem muita gente que chega em mim no meu Instagram e fala Que quer desistir de jogar Free Fire Ah, eu vou desistir, eu vou desistar lá E não é assim, galera, não é assim, tá? Então eu vou explicar pra vocês tudo direitinho de como funciona as paradas loucas Hoje a gente vai na paz do avião, eu volto Meta de likes, 5 likes, mano, 5 likes em 30 mil anos É muita coisa, eu sei, mas deixa o like aí, galera Me ajuda demais, mano, bota o dedo nesse like aí, beleza? Só assiste o vídeo quando você dá o like Ó, a gente vai na paz do avião, eu volto Tchau, 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 filhinho Um beijo, bem gostoso na sua bunda e na bunda da arena Tá bom? Tá bom, tchau Tchau, tchau Um mano verde na praça, eu falo Hoje eles querem um li misturado com Red Bull Fala, meu ponto de volta Tá aí primeiro, não dá pra ver Nem que tá aí segundo, nem que tá aí terceiro Mas eu sei de uma coisa, vai morrer todo mundo Ó, galera, é seguinte Eu recebo muitas mensagens dizendo Vai desistar lá o Free Fire Ah, eu vou desistar o Free Fire Ah, eu não aguento mais Eu sou muito humilhado Ah, os caras me xingam Ah, eu nunca sei jogar Eu nunca aprendo Meu Deus do céu QCL me ajuda O que que eu faço? Galera, primeiramente, ó Eu não sou nenhum Deus Eu não sou nenhum Deus pra, tipo Estalar o dele e falar Você vai jogar bem Você vai aprender a jogar Galera, eu não tenho esse poder A única coisa que eu posso falar pra vocês É dar dicas A única coisa que eu posso, né Fazer por vocês é dar dicas Como jogar O resto, vocês que tem que fazer Entendeu? Já peguei a 12 Calma aí, galera Que eu já conversei com vocês Já peguei a 12 Olha a M4 Parece que tem cara aqui embaixo Os caras vão querer subir, não sei Não sei, tá rolando muito tiro Muita trocação, muito tiroteio Quer dizer, agora mais não, né Os caras parou Acho que agora vai estar, né Não sei As coisas são rápidas Fáceis E ao mesmo tempo Não são tão fáceis Como a gente pensa Tô muito filosofeiro, cara Ó, outra coisa também Inscreve no canal da StreamCraft Olha, o cara aqui já foi Inscreve no canal da StreamCraft Tá, live todos os dias Sorteio de gift card Ó, tá vendo aqueles gift cards que tá ali? Eu faço sorteio todos os dias No meu canal da StreamCraft Lá na StreamCraft Aí nós estamos juntos Galera, vai lá Passa lá, me ajuda Galera do céu Me ajuda, pelo amor de Deus Olha o cara ali QZL já viu Tentei puxar a capa Olha o capa Já derrubei o QZL Vai finalizar Finalizei Vamos pegar o outro agora Falta só um Porque quando um com um dá dois Com dois dá quatro Vai fuder comigo Com meu amigo do lado Ô, louco, você é louco? Eu falei turê Não fuder Eu falei turê Turê é purê de batata Toma aqui Já foi vagabundo safado Foi o Cris Tchau, Cris Um beijo, um cheiro Tá bom? Gostei muito de jogar com você Você joga bem Você joga nice Tá, mas Poxa, Cris Você vacilou Deixou subir Era pra estar na escada, né? Olha, tem mais cara aqui embaixo Os cara vai querer ruxar QZL vai pegar o colete 3 Olha só o kit Até agora ninguém Não tô ouvindo passos Até agora ninguém Não tô ouvindo passos Mas até agora ninguém Tô ouvindo passos Ó, jogaram granada Tão jogando granada, moço Os cara quer ruxar o QZL Se eles soubessem Que eles estavam ruxando Eles nunca ruxariam na vida deles Olha, o QZL só tá parado Olha, o primeiro já foi Olha, o segundo Tá vindo aí Toma ele, toma ele, toma ele Toma ele Pega a cover, segura Não, segura não Já tá na merda mesmo Então, um tiro Ó, quando vocês for ruxar o QZL Vocês tem que vir tranquilos Sabe por quê? Porque quando eu tô de 12 Numa casa tão pequena como essa É... Eu faço a fila, cara Pode vir um squad em cima de mim Vai cair um por um Um por um Beleza, galera? Então, ó Primeira dica pra vocês, tá? Enquanto eu for jogando Eu vou motivando vocês Vou dando dicas, beleza? Seguinte, ó De 12, ela é uma arma muito boa Pra de perto, beleza? Quando você tá em casa Se você é um cara que gosta muito De ficar camperando Joga de 12, cara Joga de 12 Se você é um cara que gosta de ruxar Por aí, pelo aberto Joga de MP40 Por que 12 Quando você estiver nas casas? Porque 12 é uma arma Que tira muito dano do cara de perto E quando o cara vai te ruxar numa casa Ele vai ficar muito perto Ao ponto de você poder matar ele no soco Só que de vez que você mata ele no soco Você mata ele de 12 Porque tira mais dano E é mais seguro, né? Então, pega 12 Só se você souber jogar E estiver numa casa Tá camperando Tem gente que gosta de ruxar de 12 Que nem MP40, né? Saindo aberta aí Ruxando todo mundo Eu sou esse tipo de cara Mas tem gente que prefere Tá nas casas, né? Camperando Esperando os caras virem pra fazer a fila Matar um de cada vez, beleza? Eu não sei, mano Eu já matei muitos squads assim Tipo, campero dentro de uma casa Tá? Quando não tem saída, né? Quando não tem saída Eu vou lá de uma camperada Os caras sobem Sobe um, deito Sobe dois, deito Sobe três, deito Olha o quarto vindo, deito Tem que ser assim, cara Tem que ser assim, entendeu? Ó, galera É o seguinte Eu sei que tá difícil Pra você nesse momento Aprender a jogar o Free Fire Pra mim aprender a jogar o Free Fire Eu que exerir vídeos Eu tive que ter muita paciência, tá? Porque enquanto você tá aprendendo Vai ter pessoas que já sabem jogar E vão te julgar Vão te julgar pela sua roupa Ou vão te julgar pela sua habilidade Normalmente eles julgam pela roupa Da pessoa, né? É muito raro eles julgarem pela habilidade Né? Muito raro Porque tem... Vai, vai Tem um cara gemado Que não sabe jogar É muito raro esses caras Julgar um cara gemado Que não sabe jogar É mais fácil os caras jogar um noob Que não tem roupa Não tem nem skin Mas que sabe jogar Entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo Mas é desse jeito que tá funcionando as coisas, cara E tem muita gente desistindo do Free Fire Por conta disso Por conta das humilhações Por conta da... Olha o tanto de cara aqui Calma aí que eu já converso com vocês, galera QZL vai pular ali Olha o cara aqui embaixo Será que ele me viu? Acho que ele não me viu não Ele tá focado nos caras ali Já pulei Vamos tentar puxar aquele capa Olha o capa, moço Já deitei um Já foi, os caras matou Olha, tem outro ali embaixo QZL já viu QZL já viu Quando QZL vê Não adianta correr Ô, Lucas é louca, até rimou Olha, o cara tá atrás do carro QZL vai pegar a posição Toma ele, toma Já deitei um Vamos tirar muito dano do outro O cara tá camperando QZL vai procurar a posição Não, tô de colete 4 blindado, cara Olha o cara ali Tentou puxar a capa de mim Tentou fazer bugadão, na verdade Olha o tanto Esse cara joga bem Esse cara joga bem Me rajou muito, viado E ainda jogou correndo de lado O cara pegou o carro sem querer Olha o cara ali Ele tá de MP40 Eu tô de 12 Vamos ver quem vai ganhar, galera MP40 ou 12 Olha, ele tá me ruxando QZL já viu Um tiro Um tiro Um tiro na cabeça já foi, meu 12 É muito apelona na mão De quem sabe usar, cara É um tiro na cabeça do cara já era Não interessa Tá de capa 3 Tá de capa 4 Tá de capa 5 Vai morrer do mesmo jeito Um tiro de 12 na tua cabeça, meu Tu já tá no lobby É o seguinte, ó Então Os caras desistem pelas humilhações, né Pela roupa Porque não tá conseguindo aprender a jogar Galera, vocês Eu dou dica, dou Mas vocês pensam que essas dicas Vocês vão pegar e já vão sair matando, não, cara Você tem que pegar essas dicas que eu dou E tem que treinar muito, tá Tem que treinar muito É Que nem a dica da movimentação Tem os caras que falam QZL, eu não tô conseguindo fazer essa dica Tá, eu fiz um vídeo de como se movimentar bem E a galera fala que não tá conseguindo Quer dizer, a minoria fala que não consegue Porque a maioria fala que tá aprendendo Galera, ó Vocês tem que treinar, galera Nem tudo que eu falo aqui no Free Fire No jogo É Vocês vão aprender de uma hora pra outra Vocês tem que treinar Tem que jogar o solo versus squad, né Como eu falo em todos os vídeos Enfim, galera O segredo do jogo é não desistir É ter paciência Se tem um amigo seu que fica te zoando Pela sua habilidade Exclui ele do jogo, galera Não fica aguentando o desaforo desses caras não, pô Tá Eu não tô falando pra vocês xingarem ele Não tô falando pra vocês zoarem ele também Não, cara Não se pague o mal com o mal Você tem que pagar o mal com o bem Olha o cara aqui em cima Já foi, já foi Dois tiros no peito do cara O cara já tá todo miado Já foi Então você Não se paga o mal com o mal, galera Se paga o mal com o bem Então faça o bem pra ele Se ele é uma pessoa tóxica pra você Se essas pessoas são tóxicas Exclui do Free Fire, cara Esquece desses caras, mano Foca em você Jogue Jogue muito, cara Treine quatro horas por dia Aprenda a ruxar Aprenda a se movimentar Aprenda a puxar capa Aprenda a ter estratégia Seu coube cocô de rato Olha o cara aqui De vez eu ruxar ele Eu vou pegar posição, cara Eu vou pegar posição Porque vai que ele tá de lança Vai que ele tá de alguma coisa Ele tá na negativa Eu tô olhando Eu sei onde ele tá Agora eu vou pro lado Eu vou pro outro Pra ver onde ele tá Eu já vi onde ele tá Olha ali Eu vou puxar o capa nele Tem a posição, cara Tem a estratégia Seu coube cocô de rato Não seja um burro Nerd da vida Seja o máximo Dê o seu máximo, mano Treine quatro horas por dia Treine cinco Se der não cague Se der não coma Beba só água Coma pão com farinha todo dia Jogue Free Fire toda hora Todo momento A todo instante Entendeu? Eu me exaltei um pouco, galera Que é pra motivar você De alguma maneira Porque tá foda, cara Tá foda, cara Pô, vocês tem que aprender a jogar Vocês tem que aprender a ruxar Vocês tem que aprender a se movimentar Vocês tem que Vocês não tem que desistir, não, galera Pra que desistir? Aqui, diabo Tu vai desistir de um jogo, cara De um jogo De um jogo Isso é um jogo, mano Isso aqui é um jogo Pra que tu vai desistir de um jogo? Olha, o cara aqui Toma, toma, já foi Não adianta, mano Não adianta Ó, ó Vai vir o outro O amigo dele pulou Ó, ó, ó Joguei gelo Ó, joguei gelo Vamos passar pro outro lado O cara não sabe que nós tá aqui Movimentação, joguei gelo O cara vai pensar o quê? Ah, ele tá no gelo Fui lá, dei a volta Matei pelas costas Deu um dano em mim, cara Um dano Não desista, não, galera Pelo amor de Deus, mano Pelo amor Galera, ó Cês prometem pra mim Que não vai desistir do Free Fire? Cês prometem? Eu quero ouvir da sua boca, cara Cê promete? Cê promete que não vai desistir do Free Fire? Eu quero o bem de vocês, galera Eu faço isso aqui pra ajudar vocês Por isso que eu só posto dicas Senão eu postava vlog no meu canal Eu postava desafio Eu postava um bocado de coisa Mas não, galera Tô postando dicas Dicas, mano Pra ajudar vocês, cara Então usa essas dicas, galera Eu nunca tive essa oportunidade Eu nunca tive um youtuber Pra me passar dicas de flipar Eu tive que aprender tudo na raça E tudo que eu aprendi na raça Eu tô passando pra vocês aqui agora Entendeu? Ó, galera Eu vou morrer, ó Eu vou morrer Ó, morri Morri Nem por isso eu vou desistir Entendeu? Nem por isso eu vou desistir, cara Não desista, cara Não desista Eu morri Quantas partidas eu dou boia nos meus vídeos E essa eu morri Eu morri E não vou desistir nunca Tchau